Música Fala rapaziada beleza? Oufe aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmon 5.0.3 E bom galerinha, no último episódio a gente batalhou contra o Pek Que era um treinador lendário e a gente conseguiu ganhar dele Então se você perdeu mano, corre aí no canal e confere, demorou galerinha? Bom, lembrando que vamos ter mais dois vídeos além Vamos ser Boruto e Pokébomb XS Fiquem ligados aí no canal, beleza? Então vamos aqui pro nosso cantinho dos inscritos Que é o lugar onde a gente coloca a galera que mais assiste do canal Então mano, se você quiser aparecer com o seu nome aqui Deixe nos comentários também mano, deixe o seu like Porque eu vejo sempre o canal da galera que deixa o like mano Sério, eu sempre vejo mesmo Então vamos lá, pro primeiro de hoje galerinha É o Gustavo Henrique Gustavo Henrique Um salve pra vocês meu querido Muito obrigado por apoiar o canal, beleza? Tamo juntão Uou, 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 uou O próximo aqui é o SirJP Um salve pra vocês SirJP E é nóis, beleza? E vamos aqui pro último Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Hum... 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 Vamos lá Caraca Ó, a galera tá falando bastante Vamos fazer um tipo grama, tá ligado? Aqui ó, o Henry Menezes, beleza Um salve aí pra você Henry Menezes Henry Menezes Tamo junto, cara Muito obrigado também por apoiar o canal, beleza? Bom, mas o que eu fiz nos últimos episódios anteriores Antes dos treinadores lendários Que era o Wizenho e o Peck, né velho? Bom, eu capturei alguns pokémons Que eu quero começar a evoluir com vocês, galerinha Mano, olha que lindo que é esse Charmander que eu tenho Olha isso daqui Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus Meu Deus, meu coração tá parando Meu coração tá parando Meu Deus A gente também tem um Riolo, mano Nossa, tio Ele também tem um Dratini, mano Cara A gente tinha que começar a evoluir eles, né, mano? A gente tinha que começar a dar uma Treinadinha neles e tudo mais, né? Então vamos treinar aqui o nosso Charmander hoje, velho Pra ele se transformar no Mega Charizard diferente, mano Uma cor diferente Mano, eu quero ver como que ele vai ficar, tá ligado? Que, mano, vai ficar muito bonito, mano Cê tá maluco, tio Cê tá maluco Eu quero muito testar isso Bom, vamos vir aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem Pokémon level alto, ó 33 É, é um level altinho já, né, mano? Dá pra gente brincar já, beleza Aqui, a gente vem aqui Põe o Tyranniter Beleza Tyranniter Trash Falou Olha, não matou em um Hit Nossa, ele tirou bastante do Tyranniter Meu Deus Deixa eu pegar isso daqui O que é isso? Vou pegar também Que pode ser útil pra alguma coisa depois Nossa, ele não upou nada, meu negócio, mano Ele não upou nada mesmo, meu Charmander, meu Caraca, tio Nossa senhora Tá Que leva você? Dolph Dolph Que leva que você é 49 Não, não, não Run Run Aí, joga ali Beleza Não, eu errei Tô contra o Starlet, tio Beleza Aí vem aqui Lá, tias Beleza Aí Machucou Beleza Tomou Nossa, esses pokémons tão fortes, tio Ó, é 6, é 7 Vou prender o Dragon Raid Beleza Que isso? Uma Stone Drop, ó Eita Travou Bom, não entendi por que crashou Mas tudo bem, né Só crashou Beleza Vamos ver se tem alguns pokémons diferentes aqui Pra gente entrar em batalha aqui E começar a upar o nosso Charmander, né, cara Porque ele tem que ficar bolado, mano Ele tem que ficar boladão, mano Vamos ver se tem Hitmonlee Que level que você é? 40 40, 40 Não, o Lattes não É o Charmander que a gente quer evoluir Então joga antes, beleza Aí coloca Lattes Ah, eu vou ter que dar um Recover antes, mano Recoverzão Maroto Beleza Show Ah, eu errei o... Beleza Beleza 18 Drop Eita Eita, tá evoluindo Eu esqueci que ele evoluiu no level 16 Caraca, vamos lá, vamos ver Mano, eles podiam colocar esse negócio de vir... Girar a terra, mano Olha o Spawn que ele, mano Muito suavão, mano Ele tá muito de bom ali, ó Ele tá muito tranquilo Beleza Evoluiu pra Charizard... Caramba Tá, beleza Bom, agora temos nosso Charmillion Shine, né galerinha Então, mano, agora a gente vai ter que evoluir, mano Ele pra Charizard, mano É, vai demorar um pouquinho, né cara Porque, velho Pro Charmillion O Charmander pro Charmillion Não é tantos levels, tá ligado? Acho que é 11 levels, se não me engano Mas agora o Charmillion pro Charizard Se eu não me engano é mais 2 Dá 20 Dá uns 18 levels Mais ou menos, mano Então é bastante level mesmo, mano Então não é tão fácil como parece, entendeu? Vamos ver esse daqui 36 Esse daqui Ele é que level? Vamos ver, vamos ver Que level que você é, tio? Que level que você é, tio? 30 também É É É Daquele jeito, né cara Daquele jeitão Deixa eu ver aqui Tá, não vai ter nenhum Pokémon bom Bom Beleza, galerinha Eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou upar o meu Charmillion pra Charizard Vou ver, mano O que a gente consegue fazer aqui, beleza? E quando eu chegar, mano Quase pra evoluir Pra Charizard Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já colo aqui com vocês Bom, já tô na caça do próximo Pokémon aqui, galera Porque falta apenas um level Ah, 21 só, cara Meu Deus Só level 21? Será que não vai ter nenhum Pokémon level forte aqui? Ai Uou Isso daqui é uma coisa de De Moltres, né, mano? Se eu não me engano Isso daqui, mano Será que tá bugado, galera? Porque, velho Isso daqui é o negócio de Orbit Do Moltres, não Do Articuno, velho Só que, mano Isso daqui era pra tá no gelo, mano Eu não entendi isso Se alguém souber, velho Deixa nos comentários Eu acho que é algum bug Dessa nova atualização Tá ligado? Porque isso daqui é o que eu souber Tá no meio do gelo, mano Sério Mas tudo bem Tudo bem A gente releva A gente vai levando A gente vai levando Só no passinho Só no passinho, né? Mas beleza Bom, vamos ver se a gente encontra aqui, mano Algum Pokémon, velho Ou um Ursaringa Ursaringa é forte Acho que com o Ursaringa A gente já consegue Opa Beleza Ah, só que ele é 35 só, mano Beleza Beleza Sai Tchau Foi 71 Beleza Pegar esse peixe aqui Dropa o resto Não, pode dropar esse peixe também Que eu não quero, não Eu não quero, não Eu não quero peixe, não, mano Beleza O bom da Lattes, galera É que ela Ela sempre regenera a sua vida, né, mano Com o Recover, tá ligado? Então é muito bom, mano Tipo, muito bom mesmo, mano Tá Deixa eu ver se tem algum Pokémon forte por aqui Vamos dar uma zoiada aqui Uma zoiada Uma zoiada mais bonitinha Vamos ver como que fica, né, mano Não vai ter nem Ó, chegamos no deserto Oh, bom, bom, bom Será que tem esse Pokémon da hora no deserto, velho? Sei lá, né, mano Vai saber, mano Vai saber Aqui é o O bioma que nasce o Raikwaz, né, mano Ele podia nascer, né, velho Assim, do nada, assim, tal, né, mano Só de bola pra me capturar Tudo bem que eu tô com pouca Q47 Beleza Pokémon Lattes Beleza Psyche Beleza Pô Ainda não, velho Drop, ó Beleza Não vai dropar, não, tio? Não vai dropar, não? Ah É que meu face não para de apitar É complicado É complicado Mas eu tô falando igual o da roça, né, velho Eu tô falando igual o da roça hoje Tá, deixa eu ver que level que você é, cara 25, vai Amber Boa Bom, vamos você Só você Só você Só você Vai, Charmílio Eu confio em você, meu querido Ah, mano Ainda falta bastante Ainda falta bastante pra upar, velho Caraca Tá demorando, hein, mano Eu falo, mano Paupar o Pokémon é complicado, mano É chato, tá ligado? É chato Olha Outra, velho Outra coisa do Articuna Eu não tô entendendo isso, não, velho Na moralzinha que eu não tô entendendo mesmo, mano Eu tô em dúvida do que tá acontecendo aqui, velho Sei lá Mas tudo bem Falta um level só pra Pra ele upar, tá ligado? Então, mano Vamos aqui, eu quero, mano Ver muito Um move, tutor O que ataque que você tem, tio? O que ataque que você tem? Ah, ele tá pedindo dinheiro Ele tá pedindo, tipo, meio que um dinheiro, tá ligado? A gente tem... Ah, não tem nada Por que que eu não carreguei nada aqui comigo? Ah, velho Tá, eu vou contra esse tiozinho aqui mesmo Que eu acho que é mais fácil, velho Vamos ver se ele já upa no primeiro aqui, né? Psyche Beleza Já foi o primeiro Oh, já foi, já foi Não precisa Pode dar um run E beleza Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem, monstro Vem pro pai Vem pro pai Vem, monstrão Vem, monstrão Vem, 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 vem Mentira, mano Que ele ficou esse anão, mano Mentira que ele ficou esse anão, mano Ah, mas ele ficou bem louco, tá ligado? Ele ficou bem louco, tio Nossa, ele ficou muito louco Beleza, né? Tudo bem Agora vamos achar um pokémon, mano Que eu tenho que equipar uma pedra nele, mano Eu vou equipar Eu tô sem a pedra do Y Eu quero mostrar a mais bonita que eu acho pra vocês, velho Aqui, ó Deixa eu matar aqui Deixa eu ver, na verdade, mano Será que é do Charizardite mesmo? Será que é do X, mano? Que fica mais bonito, que eu acho? Deixa eu dar uma testada aqui Vamos ver se a gente encontra algum pokémon aqui, ó Você é pokémon? Não Você não é Você não tem pokémon Hum Deixa eu dar uma olhada aqui Uma olhada aqui Uma olhada aqui Mano, não vai ter nenhum pokémon, velho Sério isso? Aqui, ó Beleza Move Aqui Olha lá, fica vendo, galera Fica vendo Será que ele vai ficar aquele verde água? Será que é esse que fica o verde água? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vem, 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 vem Bro É esse mesmo, mano Fica muito Nossa, matou em um hit Matou em um hit Matou em um hit Matou em um hit Meu Deus, que OP, mano Que OP, galera Meu Deus do céu Ele matou todos os pokémons do cara com o hit Mas ele fica muito bonito naquela cor Sério, meu Deus do céu Mas, bom, galerinha Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você sabe Deixa o seu like por aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, demorou, galera? E também ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, demorou? Até isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau